Lágrimas de dor É se esconder, fugir ou morrer Pergunta o que fez para tanto sofrer Não entende agora, porque tanto chora Nesta prova que se encontra, pede para ir embora Não posso desistir, me protege, oh Deus Mesmo que eu sofra aqui, eu quero entrar no céu Lá não vou mais chorar, não vou mais sofrer Não vou mais pedir pra Deus aparecer O pranto vai cessar, a dor vai acabar E eu vou viver feliz lá na mansão Mansão de amor Dizem que o céu é tão bonito Ah, como eu quero entrar no paraíso Ruas de ouro Céu infinito Lá onde os passeiam Deve ser tão lindo Vale a pena sim Aqui sofrer Lá onde Deus espera por mim Eu quero entrar no céu A palavra vai cumprir E os anjos dizem amém E eu vou viver feliz Lá em Jerusalém Lá não vou mais chorar Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer Pra Deus aparecer O pranto vai cessar A dor vai acabar E eu vou viver feliz Lá na mansão Mansão de amor Não vou mais chorar Não vou mais chorar E eu vou mais sofrer Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer É isso quando amasão, 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 amasão Transcrição e Legendas Pedro Negri